e vamos com as imagens as imagens lá do do que aconteceu agora pouco lá olha lá o Davi sendo socorrido aí né a gente tá vendo né do lado um líder de torcida que que é isso ah tá fizeram flores o dia tá parecendo um passe né é complicado essa imagem dela para desejar o dia a dia das mulheres é isso mas foi muito bonito esse momento viu o que vale a intenção todas foram lá mandaram mensagens falaram sobre a força de ser mulher e mandaram mensagens para mulheres que elas admiram né é da família dentro da casa mesmo todas souberam separar bem o jogo da convivência achei muito bonito foi também legal a cana é isso aí bom ainda girando aí as informações que a gente tem lá na casa para passar para você vamos vamos voltar na história do da câimbra do Davi tá para vocês poderem entender como foi e ter uma noção o Davi estava tendo câimbra gritando de dor no chão os brothers foram até ele no quarto para poder socorrer foi aí que a Alane foi a primeira a chegar lá tá e ajudar o Davi a Alane viu ele acendeu a luz ela ajudou o brother a alongar as pernas mas ele não conseguia dobrá-las direito e tava agonizando de dor foi aí que o Mateus chegou no quarto Buda também eles carregaram Davi até o confessionário o o brother não estava conseguindo mexer suas pernas e tava reclamando de muita dor Lady disse que parece que ele estava saindo sangue da boca dele também é ele foi carregado até o confessionário e lá o Mateus disse que Davi contraí contrai contrai o câimbras por ter ficado horas em pé tensionou os músculos durante horas na mesma posição e não alongou e se deitou direto foi por isso que os músculos começaram a dar essa essa resposta ali é para o Davi Alane conta que a produção pediu para alguém ir até o quarto magia por isso ela imagina que Davi já estava algum tempo gritando de dor Lady assume que o brother caiu no chão por conta da dor e por isso mordeu o lábio fazendo sangrar ok bom depois tudo controlado Davi voltou para casa andando né foi medicado e voltou para sala tá provavelmente ele tomou algum remédio para dor ali Davi saiu do confessionário passava bem foi foi a Isabela ficou ali dando um suporte para ele do lado dele o tempo todo ele retornou do atendimento médico dizendo tem que se preocupar não galera foi só uma câimbra mesmo mas foi uma câimbra pesada aí a Isabela ficou muito tempo contraindo o pé no frio aí o Davi eu tava dormindo cara tava dormindo e do nada mas eu senti a dor que é o que o shang falou né a dor dormindo é muito grande enquanto carregavam o Davi ao confessionário Alane e Fernanda riram de nervoso aí não ri Alane louca não ri disfarça disse Fernanda aí Alane rindo tô rindo de nervoso que loucura Davi também riu ao lembrar que tava pedindo socorro no quarto e que ninguém ouvia foi por isso que de fato a produção precisou avisá-los é que ele tava precisando de ajuda tá eu já passei por essa situação sem receber ajuda então eu imagino o Davi pelo menos a produção avisou pra alguém lá ajudar ele agora imagino você acordado de madrugada com cãibra cara e não tem ninguém pra pra você chamar pra te ajudar o reúdio horrível aconteceu comigo eu tô lembrando agora lá em Brasília já aconteceu moro sozinho né em Brasília de eu tá dormindo e eu acordar com essa cãibra e assim você gente eu juro pra vocês você se contorce de dor e você fica se debatendo na cama pra tentar fazer aquilo parar e não para né e aí o que que eu faço geralmente eu faço o que o Davi fez já aconteceu uma vez eu fazer a mesma coisa eu me jogo no chão eu caio evidente né evidente que eu caio e na queda a dor vai embora porque você começa a sentir outras dores comigo não adiantou não façam isso não façam isso as outras dores ficam mais fortes e a cãibra a sua cabeça esquece da cãibra e fala pô bateu o braço pô bateu a cabeça mas por favor não façam isso mas a cãibra não vai embora a cãibra vai tá ali o músculo vai continuar contraído não adianta não então mas eu tenho que levar a mão ali tem que começar a passar a mão e torcer pra sair e passar é a massagem é rápido já deu umas três vezes comigo já é horrível eu detesto então tem que se alongar mais galera eu tô me sentindo muito sortudo de nunca ter sentido isso pois é Bárbara comemora comemora olha temos aqui mais mensagens Tércio Campos é pro meu TCC vocês também iam sair igual o Davi após ficar a noite toda abraçado numa salsicha disse aqui o Tércio querendo saber se isso ia acontecer com a gente eu vou deixar a Bárbara começar a resposta mas é sair igual o Davi em que sentido passando mal muito cansada eu creio que sim acho que com menos tempo de prova já estaria morto eu acho que também todo lambrecado né